É mesmo, Billy, um risouro nele. Humanos fracotes vão sentir a ira de Lorde. Outro inseto gigante. Hora de morfar. Pterodáctilo! Dragão d'or! Música Amém! Eu vou retirar sua força. Zordon, tome-me. Precisamos de ajuda. Esses bonecos não desistem. Eu vou mostrar para eles. Nada como o poder de Ranger vencer para alegrar o nosso dia. O que fez comigo? Eu retirei seus poderes. Seus dias de Power Ranger terminaram. Kimberly, tome-me por um atacado de um parque por um dos monstros. Está legal. Hora de morfar! Mastodonte! Dresseratops! Tiranossauro! Tiranossauro! Não! Pare! Seu poder agora pertence a nós. Tony, você está bem? Estou muito fraco. Vamos para o centro de comando, agora. Seu plano foi perfeito. Claro que foi. E agora vamos à segunda parte. Prefiro o estilo dele do que o da cita. Eu vou mandando mensola para...